Música O negócio ruim que já tá com olézido no peito, viu? Certo, vamos? Primeiro show do ano, não podia ser um lugar melhor que não fosse aquilo que o Mariel aqui em Caxias Parabéns, a sua cidade está linda Fiquei cantado, muito iluminada A Caxias está maravilhosa, parabéns Tenho duas perguntas para vocês, a primeira me interessa muito Hoje é o primeiro dia do ano e a gente tem que conversar com o pé direito Quem já beijou na foca hoje na dança ral Ainda tem mulher solteira aqui em Caxias Eita coisa boa, a bola da calcinha preta está toda sofrida hoje Segundo a Cardula, quem tem um amigo ou uma amiga que não vale nada Essa música aqui, ela fez sucesso no mundo inteiro, sabe o que é? Porque ela fala da verdade Todo mundo tem alguém que não vale nada, mas a gente gosta Então agora, filma bem a galera agora Filma bem a galera e o povo de Caxias vai interagir com a gente Só quem está feliz, levante a mão direita Levante a mão direita, mão direita para cima Agora aponta para o seu amigo Aponta para o seu amigo do lado Aponta, aponta E diz assim, olha Vale aponta Safado Safado Você não faz nada Mas eu gosto de você Dá um abraço ao seu amigo agora Dá um abraço ao seu amigo Bora com a galera Tá um abraço ao seu amigo Música 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 Música